Olá crianças, sejam bem-vindas para a nossa aula de ciências. Hoje vamos aprender sobre as estações do ano. Eu sou a professora Sueli Severo e sintam-se convidadas. Vamos lá. Estações do ano. Vamos ver o que é isso. Inverno, primavera, verão, outono. Olha, observa o que está acontecendo aí com essa plantinha. Vamos lá. São os períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas. As estações variam conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital da Terra em relação ao Sol. Viu? Quanta transformação a gente só percebe porque a gente sente na pele aquele frio que é lá no inverno. Aquele calor ardente quando é lá no verão que a gente gostamos de ir para a praia, de tomar banho, de vestir aquela roupa bem leve. Então, e aqui, outono, a primavera, aquelas folhas das flores e também tem o outono que aquelas folhinhas caem todinho e as árvores ficam sem nada. Mas vamos aqui. O outono. Estação onde as folhas caem das árvores. O outono acontece de 20 de março a 20 de junho. Olha o inverno. Estação do ano onde sentimos muito frio. O inverno acontece de 21 de junho a 22 de setembro. Lembrando, né? Que varia, né? Isso conforme a movimentação do Sol com a Terra, não é isso? Então, vamos ver aqui. Primavera. Estação onde as flores florescem. Ela acontece de 23 de setembro a 20 de dezembro. O verão. Estação que sentimos muito calor. O verão acontece de 21 de dezembro a 19 de março. E são características... Elas têm características próprias. Ou seja, cada um tem suas especialidades. Muito quente, muito frio, muito vento, né? E quando eu gosto muito das estações das flores. Todo canto que a gente passa, que tiver aquela sementinha, as flores florescem. Os jardins ficam cheirosos, né? Porque as flores, elas têm cheiro, não é isso? Ah, também eu gosto de ir para a praia, né? Naquele sol quente, que a gente tem que tomar bastante líquido. Ah, o inverno. Também gosto, porque precisamos usar aquelas meinhas bem confortáveis. Aquele lençol quentinho, que a mamãe lavou, está bem cheirosinho, para a gente se aquecer durante toda a noite. E assim, a gente passa o ano mudando as características do clima. E a gente vai se organizando conforme essas características. E nós precisamos é aproveitar, porque todas as estações, elas são maravilhosas. E aqui, nós temos um desafio simples, né? E fácil, porque as estações do ano, elas são lindas, elas são maravilhosas. E a gente participa, não é isso? Vamos lá. Quem sou eu? Olha aqui. Aqui é só a moderação do sistema Terra-Sol. Olha aqui a representação. Ah, sou a estação das flores. Hum, quem será esse? Das flores? Oh, primavera. B, sou a estação de chuvas e frio. De frio, que a pessoa treme de frio quando está trabalhando assim no campo. Hum, inverno. Sou a estação do calor. Calor, que eu não posso usar muitas roupas. Tenho que usar roupa bem leve, clara. É o quê mesmo? Gosto de ir para a praia nesse período. Brincar ao ar livre. Muito bem. É a estação do calor. É a estação verão. Agora, a letra D. Sou a estação que deixo as folhas caírem das árvores. E é a qual? O outono, as folhas caem. O vento bate assim nas árvores. E as folhas vão caindo. Então, vamos seguindo. A atividade que eu vou passar para vocês sobre esse tema lindo e interessante, né? Qual é a estação do ano que você mais gosta? Qual é a estação que você mais gosta? Será que é a do calor? Do frio? Das frutas? Das flores? Então, e você também tem que explicar, né? Justificar porque você gosta daquela estação. Ok? Então, faça assim um bom resumo e para vocês desejo ótimas anotações e até a próxima aula. Tchau!